Servos de Deus também passam por adversidade, servos de Deus também passam por crises. O fato de você ser servo não significa que você não vai passar por problemas. O fato de você servir a Deus não significa que você não vai passar por crises, por tempestades, por desertos, por lutas. Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas. E vão ter momentos que você vai achar que as coisas não vão serem resolvidas. Vão ter momentos que você vai achar que não vai ter esperança, que não vai ter cura, que não vai ter milagre. Porque servos de Deus também passam por dificuldades. Jesus não escondeu o sofrimento dos discípulos. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. As aflições fazem parte desse mundo. O próprio Deus usou as adversidades, as dificuldades, para formar os discípulos, para trazer crescimento para os discípulos. Perceba a forma como Jesus orou pelos discípulos antes ainda de chegar no Getsemane. Jesus falou, pai, eu não peço que os tire do mal. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus não ora pelos discípulos pedindo para Deus, para que Deus tirasse os discípulos do mundo. Mas o Senhor orou para que tirasse os discípulos do mal. Não tira do mundo, mas livra do mal. Não tira do mundo, mas dá livramento. Não tira do mundo, mas guarda no meio da dificuldade. Não tira do mundo, mas dá livramento no meio do deserto. Deus não impediu Daniel de ser lançado numa cova com leões. Mas Deus não deixou os leões devorarem Daniel. Deus não impediu José de ser lançado em uma prisão. Mas Deus não deixou José morrer dentro de um cárcere. Deus não impediu Jeremias de ser levado para dentro de um calabouço. Mas ele não morreu atolado dentro da lama. Deus não impediu de homens de Deus passarem por aflições. Deus pode não impedir esse deserto que você está passando. Mas ele vai preparar um banquete para te sustentar. Vai ter aflição, vai ter processo, vai ter guerra, vai ter luta. Mas vai ter um Deus que te guarda na guerra. Que te protege no processo. Que te livra no meio das dificuldades. E que permite toda dor e sofrimento para te fazer crescer. Para te fazer evoluir. E para te fazer alcançar os propósitos dele.